Bom dia, bom dia, bom dia! Vocês já estão sabendo por aí, né? A melhor notícia, primeiramente, graças ao meu bom Deus. Gratidão, meu bom Deus, a vocês que me mandaram tantas mensagens. Estou curado, graças a Deus. Fiz todo o tratamento. Ainda estou focado no tratamento, com a fono. Agradecer a todos os meus médicos, tá? Todo mundo que esteve comigo. Estou muito feliz porque já temos data marcada, como vocês viram aí, para a nossa volta aos palcos, pertinho de vocês, com um novo show. Um novo DVD que vamos lançar agora, se Deus quiser. Dudu Bosch também topou participar desse trabalho com a gente. Esse cara que é surreal. Então vai ter um trabalho muito lindo, com músicas novas. Eu sei que vocês estão com saudade. E dia 9, temos um encontro marcado. Aonde? Aonde? Em Aracaju, no desmantelo do Natan. Exatamente, que coisa boa. O primeiro show sem Sergipe. Sergipe, amo vocês.